A Secretaria de Agricultura Familiar aqui no estado do Piauí está com o lançamento da Feira Estadual da Agricultura Economia Solidária e Povos Tradicionais O objetivo é fazer com que a agricultura familiar possa ser vista e as pessoas possam entender a importância do consumo dos produtos da agricultura familiar O evento vai ser no dia 21 até o dia 23 de novembro mas o lançamento acontece hoje E Elivaldo Barbosa traz informações ao vivo no Jornal do Piauí Elivaldo Barbosa de volta depois de merecidas férias Embora curtas, Elivaldo Barbosa, uma ótima tarde para você Olá, Joelson, boa tarde, boa tarde a você que acompanha o Jornal do Piauí Muito bom estar de volta, Joelson E já trazendo informação importante para a economia do estado envolvendo um setor estratégico e que atua no campo a agricultura familiar Acabou de ser lançada oficialmente a versão, a edição 2024 da Feira da Agricultura Familiar, Povos Tradicionais e Economia Solidária O evento é coordenado pela Secretaria de Agricultura Familiar que tem à frente a secretária Regiane Tavares ela que comandou agora há pouco o lançamento do evento que será realizado agora no mês de novembro no Parque Poticabana o que pretende o governo, a SAF com a Feira da Agricultura Familiar, Povos Tradicionais e Economia Solidária Secretária, boa tarde Boa tarde, primeiramente apresentar de uma forma organizada, estruturada para a sociedade piauiense como todos os produtos da agricultura familiar toda a sua diversidade, tanto produtos alimentícios quanto artesanato e também a própria cultura nós vamos ter vários grupos culturais que são formados por agricultores familiares como tambor de criolas, peças de teatro que são feitas pelos agricultores familiares e vamos ter também um espaço para discussão, oficinas técnicas sobre temas vinculados à agricultura familiar, produção agroecológica a questão das mudanças climáticas vão estar no foco da discussão da Feira da Agricultura Familiar e vamos ter também toda a parte cultural com atrações nacionais, atrações locais e principalmente todo um processo de construção de negócios a partir dos produtos da agricultura familiar E a importância do evento para a inserção do agricultor familiar no mercado? Bom, primeiro essa feira ela está dentro de uma estratégia maior de comercialização da produção da agricultura familiar que a Secretaria de Agricultura vem trabalhando, vem trabalhando com parceiros muito fortes como a Invest Piauí e que nós estamos trazendo então a esse espaço da feira como mais um espaço de comercialização da produção e também um espaço para que os agricultores possam apresentar seus produtos a empresários locais e abrir novas formas de comercialização e novos espaços de comercialização para a agricultura familiar Então empresários locais do setor alimentício serão convidados para conhecer os produtos da agricultura familiar e estimular novos negócios Expectativa de participação de agricultores familiares e das mais diversas regiões do Estado? Nós vamos ter representações de todos os territórios, dos 12 territórios Nós temos aí uma expectativa de ter mais de 120 expositores esses, claro, de entidades representativas como cooperativas, associações e que vão trazer produtos de todos os seus associados, dos seus cooperados mas só de agricultores familiares participando no evento já escrito nós já temos mais de 240 agricultores que vão estar aqui que vão participar das oficinas e vão estar trazendo também seus produtos para expor nos estandes que serão abertos para eles A senhora falava aqui na solenidade que é uma feira que abre portas para o Piauí participar do evento nacional do gênero Qual a expectativa de participação do Estado numa feira regional e nacional da agricultura familiar? Nós vamos estar presente na feira regional Essa feira do Piauí está dentro do circuito nordestino de feiras da agricultura familiar e nós vamos levar 30 expositores que vão levando também os outros produtos Isso foi um acordo fechado pelo consórcio nordeste de que cada Estado teria um espaço para 30 expositores dentro da nossa feira regional que vai acontecer em Salvador a partir do dia 11 de novembro e vamos estar lá levando produtos de todos os agricultores familiares Então a feira da agricultura familiar, povos tradicionais e economia solidária tudo certo, local e data? Local, na Poticabana de 21 a 23 de novembro sempre a partir das 16 horas estaremos lá com os produtos da agricultura familiar Muito obrigado secretária Regiane Tavares que acabou de lançar agora a edição 2024, Joelson da feira da agricultura familiar no Estado do Piauí O evento será realizado já este mês de novembro no Parque Poticabana, Joelson Pois é, finalzinho de novembro nós vamos trazendo as informações ao longo, claro, do mês de novembro a respeito desse evento Sim, Elivaldo Barbosa Muito obrigado, aguardo Elivaldo Barbosa aqui no estúdio para daqui a pouco trazer informações para nós em tempo real Tchau 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 Tchau